Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia e vim explicar um pouco mais sobre o Tanix, o primeiro analgésico eletrônico portátil descartável. Este pequeno aparelho emite pulsos elétricos para ajudar no combate às dores. Parece estranho, mas na verdade é muito simples. A dor nada mais é do que uma mensagem do corpo que chega ao cérebro informando que determinada região está doendo. O que os pulsos elétricos de Tanix fazem é bloquear o sinal dessa mensagem, impedindo que ela chegue ao destino. Isso alivia ou elimina completamente a dor. Você já ouviu falar em tecnologia TENS? Ela é mundialmente conhecida e utilizada há anos por médicos e fisioterapeutas no tratamento da dor. Seja ela muscular, nas articulações, cólicas e muitas outras. Basta colocar o Tanix no foco da dor ligar e escolher a intensidade, baixa, média ou alta. E ele já começa a agir e fazer efeito. As ondas emitidas pelo aparelho são super confortáveis e interferem no sinal da dor, estimulando o corpo a liberar algumas substâncias naturais que auxiliam no tratamento. A bateria do Tanix tem duração de até 10 horas e é possível realizar diversas sessões. Estudos comprovam que aplicações de 20 minutos por sessão são suficientes para o alívio da dor. Isso é possível porque o Tanix possui uma tecnologia exclusiva, Wave Ever Effect, que emite pulsos intermitentes, ou seja, uma onda não é igual à outra. O que garante que o cérebro não vai se acostumar com aquele sinal. Isso é comprovadamente mais eficaz no tratamento da dor. E o mais importante, como o Tanix não é um medicamento, não existe efeito colateral, nem risco de dose excessiva. É super seguro e eficaz. Converse com seu médico ou fisioterapeuta e pergunte sobre o tratamento com o Tanix. No Combate à Dor, você pode mais com o Tanix. Você pode encontrar o Tanix em todas as farmácias e no nosso site.